Bom dia para todos vocês. Antes de iniciar essa live de hoje, eu quero só fazer o seguinte, antes da gente iniciar o conteúdo dessa live, eu quero só relembrar a vocês o porquê a gente está fazendo essas lives. Bem, nós temos uma pesquisa com os fotógrafos que nos seguem. A gente tem, na verdade, duas pesquisas diferentes. A pesquisa para os nossos alunos e a pesquisa para os fotógrafos que seguem o nosso trabalho, seja vendo os nossos conteúdos em vídeo, em textos, enfim. Essa pesquisa, ela tem algumas perguntas para a gente poder conhecer melhor esses nossos seguidores. E a última pergunta dessa pesquisa é a seguinte, se você tivesse uma hora comigo, euzinha aqui, o que você me perguntaria? Baseado nessas perguntas, a gente está desenvolvendo os temas das lives que a gente está fazendo aqui de segunda a sexta-feira às 10 da manhã. Então, os próximos 15 dias de segunda a sexta-feira, ou seja, ainda tem mais três semanas de segunda a sexta de live às 10 da manhã, para que a gente possa responder em forma de live. Então, como isso funciona? A sua hora chegou. Então, quem quiser ainda pode responder lá as nossas pesquisas, até porque em algum outro momento a gente vai continuar fazendo isso, talvez não nessa frequência, a gente ainda não sabe como vai ser, mas a gente vai continuar respondendo as perguntas de vocês. Então, é muito importante que vocês respondam a nossa pesquisa, porque baseado nela a gente começa a construir aquele conteúdo que você quer, que você precisa, que você tem necessidade. Essa é a grande razão da gente estar aqui todos os dias às 10 horas da manhã. Ontem, nós voltamos com o nosso projeto 801. Foi muito legal ontem. Pena que eu não consegui salvar a live, porque o meu celular, ele está me trolando total. E eu não estou conseguindo salvar essas lives. Mas, quinta-feira que vem, voltaremos de novo. Toda quinta, 8 e 1 da manhã, a gente tem a live 801, onde eu falo com outra pessoa. Eu falo com outro fotógrafo que está ali assistindo essa live. E a gente troca ideia, a pessoa faz pergunta, enfim, a gente faz tudo isso ao vivo. Talvez eu inclua mais um dia da semana para essa live, mas a gente não definiu ainda, porque eu não sei o quanto eu consigo. Mas eu estou tentando, juro para vocês. Bom, quem assistiu já todas as lives dessa semana, aqui com a gente, ontem a gente não entrou no Instagram, entrei só um pouquinho para mostrar que a live estava rolando, porque tinha prática e não tinha como compartilhar a tela com a galera do Instagram. Por isso, eu acabei, a gente acabou optando por deixar só no Facebook, porque a Dani tinha que compartilhar a tela para fazer a prática e ensinar vocês. Beleza? Então, eu queria que vocês deixassem sempre os comentários de vocês referente à live, principalmente quando encerrar a live e ir lá no post do nosso Instagram para falar do insight da live. É muito importante para nós saber o que você aprendeu com essa live do dia, né? Então, hoje a gente vai falar sobre como manter a calma na sessão newborn. Por que desse tema? Porque muita gente me pediu isso. Tiveram muitas pessoas que perguntaram assim, como é que você faz para manter a calma na sessão newborn? E, gente, eu não sou nenhuma monja Cohen. Inclusive, a monja Cohen também não é calma o tempo todo, que eu sei, que ela já falou. A gente, por mais zen que tente ser no universo, não é simples manter a calma. Eu estava falando, teve um... Acho que na primeira ou na segunda live da semana, não lembro em qual, nós falamos um pouquinho sobre. Você não pode escolher como se sente, mas você pode escolher o que fazer a respeito. O que significa isso? Quando você perde a calma, normalmente não é porque você escolheu perder a calma. Não foi uma decisão de você com você mesmo falando, tô afim de perder a calma hoje, vou rodar a baiana. Epa, né? Não, não é isso que acontece. Acontece que a calma, o... Como é que fala? O estouro, a raiva, a frustração, são emoções. E você não tem como decidir se você vai sentir ou não. O que você tem como é entender o que tá acontecendo com você e, a partir desse momento, controlar o que você vai fazer a respeito. Então, o que a gente tem que focar? A gente não pode focar nas coisas que a gente não tem controle. A gente tem que focar no que a gente tem controle. E o que a gente tem controle quando a gente perde a calma? Não é no sentimento que a gente tem controle. Na maioria das vezes é, o que eu posso fazer é o que eu tenho controle. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui na live de hoje. Tem muitos alunos meus, tanto do treinamento online, quanto os que já fizeram o workshop presencial, que falam assim, eu queria ter a metade da paciência, da calma e da tranquilidade que você tem. E eu queria falar pra vocês que, assim, ter calma e ter paciência é um longo exercício. Não é, como eu falei pra vocês, não é algo que a gente simplesmente escolhe não sentir ou sentir. Porque o sentimento, ele é incontrolável. Você passa a controlar outras ferramentas à sua volta pra que dentro fique bem. Então, é sobre, exatamente sobre isso que eu quero falar. Mas antes, eu quero dar um contexto aqui, que é o seguinte, quando a gente fala de uma sessão de recém-nascidos, existe uma série de fatores que a gente precisa resolver no meio da sessão. Ou seja, só aí, só nesse contexto, você já pode ter uma tensão que te leva a sentir algo que você nem precisava se você já controlasse os passos anteriores. Então, voltando aqui, você tem que focar, olha, prestem atenção nessa frase. Foque naquilo que você tem controle. Foque naquilo que você tem controle. Mais uma vez, foque naquilo que você tem controle. Essa frase é uma das frases mais poderosas da live de hoje. E aí, o que você tem que fazer? Além de você, entre tantas coisas que você precisa fazer no meio do ensaio, você precisa ter um conhecimento e um domínio. Quando eu falo isso, eu não tô querendo falar que, ah, então quer dizer que se eu tô começando, eu ainda não tenho conhecimento suficiente e nem eu dominei. Aliás, gente, conhecimento suficiente ninguém no mundo nunca vai ter. Sempre vai ter uma coisa nova pra gente conhecer, estudar e aplicar, tá? Então, ninguém nunca vai estar 100%. Por isso que eu falo, não espere o momento perfeito chegar, porque o momento perfeito nunca vai chegar. Você sempre vai poder ser melhor amanhã, sempre. A menos que você seja uma pessoa estagnada. Aí, ok. Voltando aqui, mesmo que você imaginar, então eu sou iniciante, eu não tenho tanto controle sobre as coisas, não entendo tudo ainda, estou aprendendo. Então, nesse caso, como é que eu faço? Foca no que você tem controle. Sempre assim. Aí, você tem que dominar tudo. Se você não domina tudo, você tem que começar a imaginar, o que eu domino? O que eu me sinto confiante e seguro pra fazer? O que me deixa tranquilo pra fazer, pra executar? Começa pelas coisas que te deixam tranquilos. Então, assim, na hora em que você não tem controle sobre alguma coisa e começa a perceber que aquilo tá te tirando da sua zona de calmaria e tranquilidade, o que que você precisa fazer? Tentar focar em como você volta pro seu estado de tranquilidade. Porque é só quando você está calmo e tranquilo que você consegue pensar no que fazer a respeito. Tenta imaginar assim, ó, todas as sessões que não foram exatamente como você previa. A gente sempre tem uma previsão, né, que isso também é... É uma expectativa. Existe a expectativa e existe a previsão. A previsão é, vai dar tudo certo, independente da sua expectativa de fazer todas as sessões, todas as poses ou não. Teoricamente, quando você executa um ensaio, mesmo que não faça tudo que você gostaria, expectativa, mas funcionou, ele deu certo. Mas, em teoria, em tese, né, tipo, eu falei teoricamente, mas na prática, no seu pensamento, se você não fez tudo que você queria e não gerenciou sua expectativa, mesmo que tenha dado certo, pra você não deu, que você ficou frustrado. Então, a gente tem que saber lidar com várias situações nesse sentido. Mas, agora, o que que eu quero contar pra vocês aqui? Como é que eu cheguei na conclusão de que precisa ficar calmo pra realizar uma sessão newborn, pra que eu consiga ser assertivo em tudo que eu tô fazendo? Você sabia que, a partir do momento em que eu aprendi isso, e eu aprendi na batalha, ali, no dia a dia, no momento em que eu aprendi isso, eu consegui, inclusive, reduzir meu tempo de ensaio? Isso é maravilhoso. Porque, assim, ó, quando eu fotografava na casa do cliente, o período de um ano que eu fotografei na casa do cliente foi uma escola gigantesca na minha vida com a fotografia newborn. Gigantesca, do tipo, eu não consigo nem dizer pra vocês a quantidade de aprendizado que eu tive, e a maioria deles ruins, que me fizeram crescer e pensar o que eu posso mudar. Lembra que eu falei pra vocês, agora já não vou nem lembrar se eu falei isso aqui na live ou não, porque eu já falei tanta coisa, porque ontem a gente tava gravando também do outro workshop, talvez eu misture. Mas, existe um método que eu desenvolvi, que tem uma hora que eu falo pra gente avaliar o trabalho. Isso entra nesse ciclo. Quando você deixa de se comparar com o outro e se compara somente com a sua própria evolução, você começa a enxergar as coisas de forma diferente. E eu comecei a fazer isso com as sessões na casa do cliente. Eu comecei a me autoavaliar toda vez que eu voltava de um ensaio e tentava entender o que deu errado, o que deu certo, o que eu posso melhorar e o que eu devo repetir nas minhas ações. Porque quando eu me comparo com o outro, vamos supor aqui que a Dani seja uma fotógrafa, e vamos até colocar que ela seja uma fotógrafa renomada aí, pelo universo. E aí eu sou fã do trabalho da Dani, e eu tô iniciando, ou eu até já tô onde eu tô, mas tô me comparando com a Dani. O que que eu tô comparando com a Dani? Eu tô comparando o meu pior com o melhor dela, porque eu só vejo o melhor dela na internet. Eu não vejo o pior dela. O pior dela ela não posta. Como que é o nome daquele casal lá que a gente assistiu a palestra? Two Men? Two Men. A gente assistiu a palestra do Two Men quando a gente foi dar... Eles são fotógrafos de casamento do Canadá. A gente assistiu a palestra deles quando a gente também foi dar palestra no mesmo evento lá em Portugal. Eles são um dos mais renomados fotógrafos do mundo, né, na fotografia de casamento. Sim. Eu particularmente não conheci, não tenho vergonha de falar isso. Eu conhecia e já era fã, assim, super. Mas todo mundo que eu vi lá era fã do casal, assim, e eu pensei assim, cara, como é que eu não conhecia eles, né? E na palestra deles, eles falaram uma coisa que eu achei sensacional. Que eles... Eu vou repetir exatamente o que eles falaram. Eles falaram que eles são uns fotógrafos de merda. Exatamente isso. Que eles falaram assim, vocês não sabem todas as fotos de merda que a gente faz pra chegar numa foto foda. E é essa foto que a gente posta. A gente não vai postar as outras. Então, a gente é conhecido por isso, mas a gente passa por várias situações no processo que ninguém vê. Ou seja, o que eles estavam querendo dizer. A gente não é tudo isso. A gente só trabalha muito, 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 até chegar numa foto tão foda pra postar. Então, é basicamente isso. Imagina eu, fotógrafo de casamento, me comparando a eles, sem saber que eles são dessa forma. Só tô vendo o melhor deles e tô comparando o meu pior com o melhor deles. Então, essa ponta nunca vai bater. Isso não vai... Não existe equilíbrio quando a gente se compara. E isso só vai gerar frustração. Isso também faz com que a gente perca a calma no momento do ensaio. Olha, eu apontei pra lá porque o povo tá lá. Por quê? Porque quando você tá lá no teu ensaio, alguma coisa começa a não sair do jeito que você tá planejando ou do jeito que você tá imaginando na sua cabeça. Porque tem... A sua referência tá aqui na sua cabeça. Você quer repetir e não consegue. E você já começa a se comparar. Você pega o seu pior e compara com o melhor do outro. Aí você começa até a perder a calma no meio do ensaio. Porque você começa a se achar ruim. E quando, na verdade, o processo e o desenvolvimento, ele é igual pra todo mundo. Ah, a Suzana tava lá na palestra do tio, né? Né, Suzana? Eles falaram isso. Eu achei, cara, eu pensei... Meu Deus do céu. Eles são tão fodas que eles têm coragem de falar isso, assim, dessa forma. Cuspir na cara... Nossa, fizeram um tapa na cara de todo mundo. Mas enfim. É isso que a gente precisa avaliar. E aí, quando eu descobri que a minha tranquilidade ou a minha calma... E por que eu falo isso? Gente, teve uma live... Agora eu lembro que foi na live. Na primeira ou na segunda. Que eu falei que eu descobri... Esse ano, inclusive. Esse ano. Que o meu vício emocional é a raiva. O que significa você ter... Todo mundo tem. Todo mundo tem a qualidade. Que é algo que desperta em você. E às vezes a qualidade também, dependendo da intensidade com que você tem... Isso também é ruim, de alguma forma. Por exemplo, no meu caso, eu tô na linha daquele virginiano. Que eu sempre falo isso pra vocês. E tem o perfeccionismo, que é assim... O perfeccionismo não significa que você tá sempre buscando a perfeição. O perfeccionismo é a pessoa que fica incomodada se tiver uma linha fora do lugar. Se tiver algo torto, que deveria ser reto. E aí, o perfeccionismo é do tipo de comportamento, falando, tá? Comportamento. Falando, por exemplo, eu fiz a minha parte. Esse é o perfeccionista. Tipo, pelo menos eu fiz a minha parte quando precisa do outro. E a Dani sabe que é assim, porque eu falo isso sempre. Ou então, se todo mundo fizesse do jeito que eu faço, dava certo. Ou então, se todo mundo fizesse a sua parte, é um jeito do perfeccionista reclamar. Nossa, isso a Bel já falou bem um vez. Todo mundo fizer a sua parte. Mas é, é um jeito do perfeccionismo. É comportamental, tá, gente? Não confundam quando falam assim, ah, eu sou perfeccionista do tipo, ah, eu sou a perfeição em forma de gente. Não é isso. É comportamento mesmo. E então, e o meu lado negativo é o vício emocional, que não necessariamente é negativo, tá? Também tem que saber dosar. É a raiva. Eu aprendi isso esse ano, estudando muito sobre essas questões. E aí, eu comecei a entender. Hum, faz todo sentido. Por quê? Não é que eu sempre exploda ou que eu tenha raiva do universo no momento em que algo não tá legal comigo. Mas é a raiva no sentido. Se eu não souber... Foque no que você tem controle. Eu não tenho controle sobre o que eu tô sentindo. Mas o que eu posso fazer a respeito pra melhorar o que eu tô sentindo, eu tenho controle. Então, eu comecei a avaliar isso. E isso tá me ajudando muito em várias questões. É uma das situações. Na época, eu não sabia disso. O que eu comecei a descobrir na época é que quanto mais calma eu estava, independente da sessão tá dando super certo ou não, mais fácil era pra mim. Em vários aspectos. Então, eu comecei a pensar de que forma eu posso manter a calma. Pra que você consiga entender isso, eu vou contar aqui uma história que eu passei numa sessão. E assim, são várias situações na mesma sessão que eu passei. Lembra que eu falei que quando eu trabalhava na casa do Plint, foi o maior aprendizado da minha vida. Não que eu não aprenda hoje. Mas é que hoje, com o estúdio, tudo pra mim se tornou mais fácil. Do jeito que eu falei em algum momento, que a gente falou assim, ah, a gente foi fotografar e dar curso no Japão. O Japão é o país mais longe do mundo pra mim. Então, depois que eu fui pro país mais longe do mundo, nenhum outro pra mim é longe. Porque eu já fui pro mais longe. É a mesma coisa. Depois que eu passei um ano atendendo na casa do Plint, nenhum outro desafio pode ser tão mais longe ou tão maior do que todos aqueles que eu passei na casa do Plint. Entendem? Por isso é uma escola muito grande pra mim. E aqui, como é que eu cheguei na conclusão de que isso me fazia diferença? Por causa dessa história que eu vou contar pra você. Teve um ensaio que a gente foi na casa do Plint. Na época era minha irmã. Ainda bem que foi a irmã da Bel, não tava junto. Graças a Deus. Você que trabalha na casa do Plint sabe, né? A gente pega tudo que a gente tem de melhor, coloca dentro do carro, pega a estrada, chega na casa do Plint. Primeira coisa que eu tinha pedido, tô começando já a história aqui, tá? Eu tinha pedido pra eles me liberarem uma vaga no prédio pra eu poder estacionar o carro, pelo menos pra descarregar. Aí o pai do bebê falou assim, não, estaciona lá fora, do outro lado da rua. Tá bom. Tava garoandinho assim, sabe? Minha avó chamava de chuva de molha bobo. Mas é uma garoinha fina assim, que não molha, mas ela é irritante assim, porque fica geladinho. Aí beleza. A gente atravessando a rua, uma avenida super... 4 ou 5 pistas, não lembro, mas a gente era meia da quadra, inviável, a gente ia até a faixa de pedestres pra atravessar. Então passava uma hora eu correndo com o Puff, atravessava, daí voltava. Deixava lá do outro lado da rua, voltava, aí pegava uma caixa, na época não levava malo, levava caixas. Corria, passava pro outro lado da rua, voltava. Eu e minha irmã nessa, né? E o pai ali esperando a gente, olhando, assistindo a cena. Quando a gente chegou com todas as coisas do outro lado da rua, o pai falou assim, Ah, é no terceiro andar e não tem elevador. Ok, subiremos a escada. Três lances de escada, a gente fez umas duas viagens, o pai ajudou. Aí a gente chegou na casa, ok, o bebê tava lá mamando e tal, a avó tava lá. Minha primeira grande situação com o Puff. E tava a mãe, o pai e a avó. Então era uma sala ampla, aberta, a cozinha, sala de jantar junto, a avó tava lá na parte da sala de jantar, bonitinha, o tempo todo, quietinha. A gente começou a montar as coisas. Quando tava tudo pronto pra iniciar o ensaio, tudo prontinho, aquecido, bonitinho. Aí a mãe tava já com o bebê no colo, ela já tinha mamado. E aí eu fui pegar a bebê. Faz aí que você tá com o bebê no colo. A mãe com o bebê no colo. E aí eu falei assim, eu tô rindo porque, cara, eu falei, foda. Eu falei, ó, tá pronto pra gente começar o ensaio. Aí eu fui pegar, assim, no que eu fui pegar, a mãe virou de costas pra mim e olhou pra mim e ela assim, ó. Você sabe pegar? Gente, nessa hora eu fiquei sem reação, sem ter o que falar por, sei lá, uns 3 segundos que duraram uma eternidade pra mim. E eu pensei assim, cara, como assim ela tá me perguntando se eu sei pegar o bebê dela? Pensei assim, Bel, pensa rápido, pensa rápido. O que que eu vou responder, né? A mulher me contratou, o que que eu respondo em uma situação como essa? Porque aí a gente ainda tem que pensar em como vai responder o cliente educadamente, de uma forma serena, que transmita paz e que transmita confiança. Mas naquele momento, eu não tinha tão claro esse papel da confiança, da comunicação com o cliente. Tanto que isso aconteceu, senão isso nunca teria acontecido. E aí eu falei assim, olha, você já conhece o meu trabalho, eu já tinha feito sessão de gestante com ela. Você já conhece o meu trabalho, você já viu as nossas redes sociais e tal. Então, eu sei sim pegar. Eu faço o posicionamento do bebê, pode ficar tranquila, eu não vou fazer nada e ela não deixa. As fotos que você viu lá nas nossas redes sociais, a gente posicionou o bebê. A gente não pede pro bebê se posicionar sozinho. Não, a Dani tá... não tire sarro. A Dani não estava lá. Eu só falei isso e aí eu pensei assim, ó. E aí eu falei assim, cara... Aí, quando eu respondi isso, ela foi virando lentamente, mas ok. Ela já tinha me dito também, antes... Isso tem o quê? Sete anos? É, foi... Isso aconteceu nos nossos primeiros meses de fotografia newborn. Ela tinha dito antes também... Ela tinha uns seis meses, eu acho. Não queria nada rosa pra bebê. Era uma menina. Não queria nada, 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 nada rosa. É que eu lembrei de mais uma coisa que nem tá aqui no script pra contar. Aí, beleza. Peguei a bebê, comecei... Eu e a minha irmã, né? Minha irmã já tava levemente assustada, assim, me olhando com o olho regalado. E aí a gente começou o ensaio e essa bebê era daquele tipo de bebê tranquilinha. Ela dormiu, mas o tempo todo ela dava umas, tipo, resmungadinhas, assim, sabe? Tipo, é... Mas sem chorar nem nada, bem tranquilinha até. Gente, quando ela dava essa resmungada, o pai vinha correndo, pegava ela do puff ou do meu colo, onde quer que ela estivesse, e falava, ela quer tetas. Exatamente dessa forma. Ele pegava ela e levava pra mãe. Beleza. Daí a mãe dava mamar. Isso aconteceu pelo menos umas quatro vezes, assim, dele vir correndo e pegar ela. E aí eu falei... Uma hora eu falei pra minha irmã, assim, olha, a gente tem que ficar com ela aqui e tentar fazer com que ela não resmungue. Não vamos fazer nenhum tipo de movimento brusco entre nós. Vamos tentar fingir que a gente não está aqui pra que essas situações não aconteçam. E eu tava começando já a ficar levemente tensa, assim, com aquela situação. Porque a mãe já tinha perguntado se eu sabia pegar. Eu já tava até cansada de tanto correr, atravessar a rua e subir três lances de escada. Eu já comecei o ensaio mais cansado. E aí eu pensei, vamos tentar manter aqui a paz de espírito e a calma pra que nada interfira no clima do espaço, né? Porque de alguma forma esses pais estavam ansiosos e inseguros comigo. Beleza, continuamos. E aí teve uma hora que o pai tentou de novo essa coisa de ela quer tetas e a mãe discutiu com ele. Falou que ela não quer teta coisa nenhuma. Deu chupeta e acalmou. Aí chegou uma hora que a bebê tava meio que querendo resmungar e tal. E eu não queria pegar ela no colo pra acalmar. Porque eu pensei, se eu pegar ela no colo vai vir alguém correndo e vai roubar ela de mim aqui, né? E daí vai ser mais difícil de continuar o ensaio. E a vó levantou. A gente tava abaixada. Na época a gente trabalhava tipo ajoelhada em frente ao puff. Batendo na bundinha ali, balançando o bebezinho. E aí a vó levantou. Ela veio perto do puff, deu uma volta e saiu. Eu e minha irmã a gente se olhou assim e pensou, a gente não falou nada. A gente só se olhou. Daí eu falei baixinho pra ela, alguma coisa vai sair. Aí eu pensei assim, cara, o que eu tô fazendo de errado? Nesse momento eu tava... É o que eu tô pensando? Nesse momento eu tava pensando, o que eu tô fazendo de errado, né? Alguma coisa não tá legal aqui. Alguma coisa não bateu. Eu deixei passar alguma coisa. Não é possível. Porque o erro é sempre nosso. E eu já vou explicar. E aí então, essa vó levantou de novo, deu uma volta de novo no puff e falou assim, ah, ela não vai dormir desse jeito. E saiu de novo. Não deu três segundos, ela voltou, rodeou o puff de novo. Falou, quer ver? Eu enrola ela no coelho, ela já dorme. Aí eu pensei, se eu não fizer alguma coisa, ela vai me dominar. E nada de errado com isso. Só que o que tava acontecendo ali comigo e com a vó, é que a vó, ela tava me deixando tensa, crescendo aqui em volta, me deixando tensa. E eu automaticamente pensei, eu não sei lidar com isso. Isso tá me tirando a tranquilidade, e eu não tô sabendo o que fazer a respeito. E o que que acontece? A minha única solução aqui é, foca no que você tem controle. Na hora, na época, eu não sabia disso. Mas isso faz sentido agora. O que que eu fiz? Falei, tá tudo bem então, vó. Pode pegar ela, ó o que eu fiz. Pode pegar ela, e faz ela dormir então. A vó já teve uma coisa que ela queria. Ok. Só que a vó não foi tão legal comigo. O que que a vó fez? A vó pegou e enrolou ela no coelho, e começou a embalar, e ela cantou pra mim. E ela cantou a seguinte música. Eu nunca esqueci, gente. Veja como isso foi lá fundo no meu coraçãozinho. Ela começou, Tão judiando do bebê da vovó, e a vovó não tá gostando nada disso. Gente, nessa hora, tinha um janelão assim no apartamento e tal. Eu tava ali na janela, olhando pra fora um pouquinho, enquanto a vó tava ali cantando pra mim. E eu pensei assim, cara, será que isso é pra mim mesmo? Será que eu tô no lugar certo? Com a pessoa se jogar lá na janela. O empenho, o empenho pra chegar até aqui, pra chegar na casa dos clientes, pra fazer tudo, investimento, curso, produção, desgaste. Eu corri na garoa lá, pra atravessar. Eu subi três lances de escada, fiz tudo certo, deixei o ambiente certo. Onde que eu tô errando, sabe? E eu comecei a ficar tão mal, e eu pensei assim, eu não tô maltratando o bebê. Não tô. Por que que a vó tá falando isso, né? Olha o quanto ela me afetou, olha o quanto eu deixei isso me afetar. E o quanto a insegurança da Bel, que ela tava naquele momento, que ela não, assim, o ser humano tem um feeling. Ele sente quando a pessoa tá segura, quando tá insegura. As pessoas captam isso, de uma forma até inconsciente. E aí, eles começam a dominar o espaço. Eles sentem, por exemplo, eles sentiram que a Bel tava insegura. O que que eles começaram a fazer? Ir em cima, e querer dominar esse ambiente. E não foi uma coisa legal. Alguém aqui já passou por uma situação em que a mãe falou assim, como você quer que eu posicione? Responde pra mim. Então, o que aconteceu aqui? Antes de continuar essa jornada, aqui, e falar sobre isso, eu cheguei em casa mal, querendo desistir da fotografia nesse dia. Esse foi uma, acho que foi a quarta vez na vida que eu quis desistir. Porque eu já quis desistir desde o primeiro dia. A Bel ficou muito mal. Foi um dia que ela chegou, chegou, assim, chegou já no final do dia, ela saiu depois do almoço, chegou, sei lá, umas sete da noite, e chegou bem triste, e chorou. Chorei mesmo, não nego. Chorei porque eu pensei... E a Bel é uma pessoa que não chora, é bem difícil. É. Não, eu até choro. Eu sou manteiga derretida, mas quando eu tô contando alguma coisa, quando eu tô passando por alguma coisa, normalmente eu seguro quando é comigo, eu choro com os outros. Comigo não. É tipo falsa resistente, sou eu essa pessoa. E aí, gente, eu chorei mesmo, pensei assim, putz, né? Hoje, alguma coisa aconteceu, e isso me deixou tão mal. As pessoas estão perguntando se você terminou o ensaio. Terminei, terminei o ensaio, mas foi bem difícil pra mim. Não pela bebê, gente. A bebê era um amorzinho de bebê. Mas pela situação toda, assim. E aí, eu fiquei pensando, cara, não é pra mim isso. Não é. E aí, logo depois, um tempinho depois, eu passei por uma situação que foi o contrário. E eu queria contar aqui pra vocês também, pra vocês ficarem felizes com isso, né? O contrário foi o seguinte, eu fui também atender na casa de um cliente, mesma situação com o vó, tá? Quando eu cheguei lá, tá o contrário, eu arrumei tudo. Também a mesma coisa, sala, sala de jantar. E aí, quando chegou a hora de eu começar o ensaio, a mãe tava em pé, perto do Puff. Então, assim, ó, imaginem aqui, o Puff tá ali, né? A mãe tava mais ou menos aqui, assim, ó. Tinha um espaço bem razoável entre nós e a mãe. Bem aqui, assim, e ela em pézinho, assim, tipo, em pézinho olhando a gente trabalhar. Tranquilo, bem tranquilo. Daí nisso, a vó apareceu do outro lado, em algum, onde tem o guarda-roupa ali, tinha uma porta-janela de vidro. A vó apareceu ali, um pouquinho, assim, tipo, deu uma espiada, e aí ela saiu. Quando ela saiu, ela entrou na casa, foi lá, falou alguma coisa, assim, pra filha dela, e tirou a filha dela dali. E foi pro sofá, que tava atrás, o sofá tava virado, inclusive, porque a gente mexeu um pouquinho na sala pra ter o espaço, e ela ficou lá com a filha dela conversando, enquanto a gente fazia o ensaio. Chegou no final do ensaio, a bebê foi mamar, a gente terminou o ensaio, e a vó foi levar a gente até a porta. E aí eu falei pra ela, assim, é... Ah, agradeci e tal, abracei, beijei. E eu falei assim, ah, obrigada por vocês terem dado espaço pra gente trabalhar, né? E ela falou assim, Bel, quando a minha filha decidiu contratar um profissional pra fazer a sessão, a primeira coisa que eu perguntei pra ela foi, você quer mesmo fazer isso? Porque é uma pessoa que você mal conhece, vai mexendo o seu bebê. Não, mas eu quero, meu senhor. Então, você vai ter que deixar ela fazer o trabalho dela. Então, quando ela viu que a filha dela tava ali, mesmo que não tivesse em cima, ela falou, sai e deixa elas trabalharem. E então, aí, nesse momento, o que eu percebi? Que eu já tava melhorando um pouquinho na minha comunicação. Pelo menos um pouquinho. E, só que teve uma terceira situação e aí que eu quero chegar e essa história é rápida. E essa história aconteceu o ano passado, um pouco antes da gente se mudar pra cá. Eu acredito que foi no começo do ano passado, pra metade, assim. Em que chegou na sessão a mãe, a avó... Pera aí, vamos começar pelo bebê. O bebê, a mãe e o pai do bebê. A avó e o vô, que eram os pais da mãe. O tio, o tio foi? Foi um tio. A bisavó e a amiga da bisavó. Todas essas pessoas. Só que nesse período, que esse período foi agora, recente, eu não sou mais uma pessoa preocupada com as pessoas que vêm no ensaio. Eu oriento, mas se vier, eu já sei lidar com isso. E eu fico muito feliz quando eu vejo vozinha, assim, tipo, bisavó, gente. Imagina que sensacional. E aí, ela... A bebê tava no colo da mãe. Quando eu peguei a bebê no colo, trouxe, coloquei a bebê em pé aqui. Em pé. Na mesma hora, a bisavó morreu a perninha e fez assim. Eu pensei, puxa vida, né? Na mesma hora. E eu falei assim, bisavó, é o seguinte, eu sei que pra senhora tudo é muito novo. Eu sei. Eu sei que nessa época não existia. Fotografia de recém-nascidos é algo muito novo. Tanto no Brasil, quanto no mundo. Na geração, inclusive, da vovó dela, não tinha. Da mamãe dela, não tinha. A mãe dela não teve foto de recém-nascido. Mas eu queria que a senhora ficasse tranquila, porque assim, a Ju, era a Ju, acho que, eu não lembro o nome da mãe agora, mas a Ju me contratou porque ela conhece o meu trabalho, ela sabe que eu estudei muito pra estar aqui, então ela conhece. Eu sei que a senhora não me conhece e por isso eu tô me apresentando aqui. Então eu sou uma fotógrafa, trabalho há tanto tempo com a fotografia de recém-nascidos, já fotografei mais de tantos bebês, então eu tô o tempo todo com bebês nessa fase. Eu já fiz curso de urgência e emergência, então até em situações diferentes ou desafiadoras, eu vou saber como lidar. Só que o mais importante que talvez a senhora não saiba, mesmo que tenha um te contado, é eu não vou fazer absolutamente nada que ela não me permita fazer. Então eu só vou pedir uma coisa pra senhora. Eu vou entrar ali, porque a gente tem sempre esse espaço separado, né, porque eu vou entrar ali com ela e a gente vai fazer um show pra vocês assistirem e eu quero que a senhora curta esse momento. Ela abriu um sorrisinho pra mim e ficou numa boa. O que que acontece? É, você passar segurança é outro nível e com calma e tranquilidade, porque você não consegue passar aquilo que você não sente. Então, e uma coisa que eu quero falar aqui, que agora entra o jogo, a parada, a sacada aqui, é o seguinte, se você dissesse pra mãe ou pra avó que tá inseguro, falasse assim pra ela, ah, mas você já viu o meu trabalho. Olha só a diferença que tem entre, vamos colocar aqui, esse é o meu trabalho, certo? Existe uma grande diferença entre eu falar você já conhece o meu trabalho e você conhece o processo. Entende a diferença? Isso aqui é o resultado final de tudo que eu faço, mas ninguém aqui tá vendo o processo de tudo que eu faço. imagina a avó que nunca viu uma sessão newborn. O que a pessoa vê do teu resultado final é diferente da percepção que ela tem. Quantos de vocês já não ouviu da mãe falar assim, nossa, agora entendo por que custa caro? Porque reconheceu e viu o processo. Tem muitos clientes que falam que chega assim na metade do ensaio eles olham e falam gente, como vocês têm paciência? Meu Deus, como vocês têm cuidado? nossa, quando vocês tiverem filho, nossa, vocês têm muita experiência. Mas assim, é porque eles olham as fotos ou uma amiga falou ah, já fiz sessão newborn, só vê aquele resultado, acha lindo e quer fazer, mas a maioria dos clientes não sabe o processo. Nem as mães que são os mais jovens, imagina a avó, a bisavó ou outras pessoas. Então, se você não souber passar segurança, você não se sentir confiante, calmo e assertivo, as pessoas vão sentir isso, vai gerar aquela energia de tensão no ambiente e aí os pais vão ficar tenso, você vai ficar tenso e isso vai terminar em frustração. Vocês vão pra casa frustrados com o trabalho ou com a situação que aconteceu ali. E isso já aconteceu com a gente várias e várias vezes. Ou seja... Eu mesma falei assim, eu falei pra Bel, nossa Bel, eu não aguento trabalhar muito tempo com isso, eu não vou trabalhar muito tempo com o Newborn, eu não consigo, eu não tenho paciência, eu não tenho estrutura emocional pra isso. Já falei isso várias vezes. Agora eu melhorei, agora eu acho que eu aguento mais, mas antes não. Eu sempre quis trabalhar até o fim da minha vida, quando eu não precisar mais viver disso, eu vou continuar fazendo isso, daí eu vou fazer de outras formas. A base é que o sonho dela é só trabalhar de graça. É verdade, o sonho dela é fazer só o Newborn de graça. Eu gostaria muito, gente, de poder fotografar sem precisar desse dinheiro pra minha existência e sobrevivência. Eu queria poder fotografar só de graça. E aí seria uma coisa diferente. Mas enfim, eu levei aproximadamente dois anos e meio pra conseguir passar essa tranquilidade para os pais. E significa que eu fui 100% tranquila todas as vezes? Não. E aí volto a repetir, foca no que você tem controle. Como é que eu fui desenvolvendo a minha habilidade de ter calma e paz durante o ensaio? Primeira coisa, se você não se conhece, tudo fica mais difícil. Por exemplo, vamos supor, eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver, que tá bem fora do contexto, mas que vai fazer todo sentido. Você se conhece como pessoa. E aí veio um ser humano e falou que você é um babaca. Se você não é um babaca, você não vai se ofender. Porque você não é um babaca. Certo? Porque você se conhece. Você não precisa ir lá e responder, você não precisa fazer absolutamente nada. Você simplesmente sabe que você não é um babaca. E se você é um babaca e sabe que é um babaca, você também não tem que se ofender. Eu podia dar um exemplo melhor. Quando chega um cara, por exemplo, ai, nossa, careca. E o cara é careca. Daí ele pensa, verdade, eu sou. Então ele não pode ficar ofendido, que é uma verdade. Não, mas é a mesma coisa, tipo, eu tô falando, é porque ninguém vai chegar pra um fotógrafo e falar, nossa, eu sou careca. No máximo, vai falar assim, nossa, que às vezes outro profissional fala isso do outro, sabe? Tipo, nossa, como ele é um babaca ou como não sei o que. Então, é. Eu sei que eu vou dizer sempre o menos pior. Não, mas é porque, o que que acontece? Menos eu me ofendo com as coisas que as pessoas falam. Se eu sou aquilo, ok, eu realmente sou, então, pra que que eu vou me ofender? Da mesma forma que, você tem um problema, observem isso, você tem um problema, independente da situação da sua vida, se tá no meio do ensaio ou não tá no meio do ensaio, você tem um problema. A pergunta que você tem que fazer é, tem solução? Se a resposta for sim, você não precisa se preocupar porque tem solução. Se a resposta for não, você não precisa se preocupar porque não tem solução mesmo. De que adianta a preocupação, gente? Preocupação não é eficaz. Só te tira a calma e a tranquilidade. Não resolve o problema. Exatamente. Então, agora eu vou colocar aqui, já falei que eu não posso escolher como eu me sinto, né? E agora a questão é, como controlar as minhas emoções pra que as mesmas não me seguem? Seguem no sentido de cegar. Como que eu vou controlar a minha calma ou qualquer outra emoção que me tire a calma pra que eu fique tranquilo, pra que eu consiga, né? Manter a serenidade e a paz e fazer o ensaio certinho? O que você costuma fazer pra ficar tranquilo na sua vida? Fora, sai agora do seu estúdio, tira o seu pensamento do ensaio, vai pra vida real. O que você faz pra ficar calma? Eu, por exemplo, me acalmo muito com música. Eu amo ouvir música, eu amo cantar, eu toco violão, eu toco pra mim mesma. Aliás, a gente tem que fazer uma live. Tá todo mundo fazendo live show, eu tenho que marcar a minha. Eu gosto, às vezes, quando eu tô muito tensa, eu pego violão e começo a tocar. Eu componho, inclusive, eu tenho algumas composições, porque quando eu tô em algum momento, algum período, escrever também me faz bem e estudar também me faz bem. Só que estudar me faz bem quando eu tô... Tem diferentes contextos. Se eu tô me sentindo com muita raiva ou com uma emoção muito ruim, assim, que me deixa mais agitada, é música e violão. Isso começa a me trazer para o centro. Às vezes, dirigir também me acalma. Gosto, gosto de sair ouvindo música, mas eu percebi que é mais pela música do que pela direção. Então, ouvir música. Me afastar, às vezes, um pouco de onde eu tô, do meio que tá me deixando mal. Eu me afasto um pouquinho, vou ouvir música, escrevo. Quando eu falo escrever, gente, às vezes, é você desabafar sua emoção. Você não quer falar isso com alguém? Escreve. Você pode até jogar fora depois, mas ajuda a aliviar. E quando você tem alguém para conversar também, falar pode aliviar as dores emocionais. Isso ajuda bastante, seja com um terapeuta, seja com um amigo. Percebi que a música é minha calma, aí começou a acontecer um momento, assim, no período que a gente começou a se alfinetar mais durante os ensaios, porque a convivência não é fácil. A gente tem que aprender a conviver com o outro, respeitar o outro e também respeitar a nossa individualidade. E é difícil você entender que o momento em que você ultrapassa a linha, você está interferindo no livre-arbítrio do outro. É difícil você compreender tudo isso, saber se respeitar e respeitar o espaço do outro. Quando a gente começou a passar por isso, eu usava shusher. Shusher? Você sabe, né? Aquele barulhinho que é o somzinho do útero, o white noise, aquele som. Para as pessoas que talvez não saibam o que a gente chama de shusher. Shusher. Esse é bem suportável. Eu usava. Por quê? Bem alto. Porque ajuda, não é 100% dos casos, mas ajuda a manter o bebê mais tranquilo. Olha como a Dani ficou só de eu ligar o negócio. Imagina numa sessão de duas horas ou antes que a gente levava mais tempo, três horas. Imagina como ela ficava. Daí ela começava Basta volume! Ai, esse chuche! Ui, esse barulho é muito irritante! E daí ela falava assim Dani, calma, precisa tomar... Aí ficavam essas alfinetações. O que isso ajuda no processo? Absolutamente nada. A gente tá discutindo internamente algo que não precisava ser discutido que podia ser resolvido facilmente. Sabe o que isso faz comigo? Isso começa a tirar minha calma. Eu que já não era uma pessoa assim muito calma, eu tive que trabalhar isso. Por que eu falo que eu não sou muito calma? Eu sou uma pessoa agitada. Agitada no sentido de ativa. Eu sou muito ativa e agitada por isso. Então manter a calma e a tranquilidade pra mim não é simples. Eu tive que trabalhar isso, né? E estudar como eu funciono em relação a isso. Aí começou, eu falei assim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí, como é que eu resolvi essa situação? Eu comecei a pegar músicas, fiz aqui uma playlist no Spotify, playlist no Spotify, maravilhosa, começo a colocar pra tocar e largo ali no ensaio. A Dani não reclama, às vezes ela reclama de uma música ou outra, assim, tipo, ai, essa música é tão deprimente, né? Mas é porque eu gosto de músicas tranquilas. Mas pelo menos não é assim, basta o volume! Sabe? É diferente, essa música é tão, né? Dor de cotovelo. O que que acontece com a música? Música me acalma, música me tranquiliza. Quanto mais calma eu estou, mais tranquilidade eu passo para o bebê, mais assertível eu sou porque eu tô com a minha mente tranquila, eu consigo pensar no que fazer a respeito de qualquer situação, seja ela uma situação que me desafia ou uma situação que me mantém na zona de conforto. Eu sei como lidar, eu sei o que fazer. Eu passo tranquilidade pra ser humano aqui, porque não tenho o som do chancher incomodando, ela não me tira a minha tranquilidade, todo mundo é feliz assim. Porque de que adianta eu ter um som que ajuda o bebê a relaxar se eu não relaxar? Quem vai passar mais tranquilidade ou não pro bebê não é o som, sou eu. O bebê sente toda a energia no ambiente. É, energia boa, energia de ansiedade, energia de rotação, enfim, a energia que tá no ambiente, esse bebê absorve, ele entende essa energia. Então, o ser humano tem a capacidade desde bebezinho, desde que tá no útero, ele consegue captar, entender as emoções que tão ali no ambiente. As pessoas falam, as pessoas sentem energia, isso é uma coisa inconsciente, todo mundo consegue perceber essa energia no ambiente. Sabe quando você entra em um lugar, você não sabe o que aconteceu, você acabou de entrar e fala, nossa, que estranha, tá um climão aqui, né, tá um climão aqui, né, que energia estranha, que será que aconteceu? Você nem sabe, ninguém abriu a boca, ninguém falou nada, sabe, não aconteceu nada que você tenha visto, mas você entra nesse lugar, você sente energia. Então, assim como você consegue perceber essa energia boa, se a energia ruim, você percebe a energia boa. Então, se durante a sessão você consegue manter a sua energia boa, o bebê vai ficar bem, ele vai absorver essa energia. E outra, por muito tempo, assim, durante sessões, eu não sou uma pessoa nem um pouco calma, eu não sou nem um pouco tranquila, eu sou extremamente impaciente, as pessoas, como eu não falo muito nas lives e nas redes sociais, as pessoas acham que eu sou muito calma, eu não sou calma. Pega você, Vânia. Eu sou, talvez eu seja o pior que a minha. Talvez? Assim, eu sou extremamente ansiosa e impaciente e eu tenho humor negro. Então, é melhor eu falar. Então, durante as sessões, por muito tempo, eu ficava muito irritada, muito irritada, assim, não só com as citações, mas com o bebê. Ah, e você é bem dramática também, não esqueça desse detalhe. Aí eu ficava... o drama em pessoa. Aí eu ficava muito incomodada, irritada, assim, tipo, ai, bebê na calma, meu Deus. Criança, calma. Sabe quando você fica irritada com a criança? Sabe quando você começa a odiar aquela situação? se você começa a sentir isso, você começa a passar isso por bebê, o bebê não vai acalmar de jeito. Nem os pais vão sentir essa energia, vai começar a criar um climão. Então, o que eu comecei a fazer ao longo do tempo? Eu comecei a perceber que eu ficava extremamente irritada, eu ficava irritada com o bebê, eu ficava irritada com aquela situação, odiando tudo aquilo, querendo fugir do meio da sessão newborn, falando, eu não quero trabalhar com esse negócio por não terminar a minha vida, eu tenho que arrumar outra coisa para fazer que eu estou odiando isso. Eu comecei a entender que o que está acontecendo com aquele bebê, ele não tem culpa de estar com cólica, de estar com gases, de estar agitado, da mãe estar ansiosa, de, sei lá, não estar mamando direito, enfim, você tem que entender o que está acontecendo com esse bebê ou com a situação. Aí, a partir do momento que você entende, ai, esse bebezinho não está bem, então você começa a pensar, o que será que está acontecendo com você, bebezinho? Eu te entendo, eu sei que você não está bem, eu sei que não está legal, às vezes você está desconfortável, está com cólica, está com gases, e começa a não odiar ele ou a situação ou ficar irritado com isso. Começa a mudar essa energia de irritação para você não ficar assim, porque eu sei que muita gente durante a sessão newborn fica irritada ou mesmo começa a rezar porque já não sabe mais o que fazer para mudar aquela situação. Quem nunca rezou, pediu para tudo quando é santo durante a sessão newborn para ver se muda um pouco a energia, se você consegue resolver isso. então ao longo do tempo que eu comecei a me conhecer, comecei a pensar é melhor eu pensar assim, bebezinho, eu sei que vai dar certo, a gente está aqui, vamos trabalhar junto hoje, você é o nosso modelinho, vamos lá, se você não está bem, se alguma coisa não está legal, a gente vai resolver, vai dar tudo certo no final, a gente vai fazer foto legal, sua, vai ser uma experiência boa, porque tudo que você sente, você transmite para o bebê, então imagina quando esse bebê crescer e ver essas fotos, gente, as pessoas têm memória celular, quando essa criança crescer e olhar essas fotos e você está odiando ela no dia da sessão, está irritada com a situação, ele vai olhar essas fotos, ele é capaz dele não gostar, porque talvez isso não traga uma lembrança boa, e se você consegue mudar essa energia e pensar, ah, vamos fazer isso da melhor forma possível, eu entendo você, bebezinho, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, você muda a sua energia, no futuro ele vai olhar essas fotos, ele vai gostar e você também vai ficar mais feliz com o seu trabalho, então tem que mudar a energia como um todo. Foca naquilo que você tem controle, de novo, como é que isso funciona? Eu estou numa situação, estou num ensaio, vocês viram que existem percepções diferentes aqui também, a Dani, ela lida com as dores delas e as emoções dela de uma forma diferente da minha, e não tem nada de errado com isso, porque somos duas pessoas diferentes, o mesmo acontece com o bebê, a gente não pode tratar os bebês como seres humanos iguais, só porque dentro da fase deles existem características, assim como nós, temos características de cada fase, a criança, o adolescente, o adulto, o jovem, o adulto, o mais velho, e o que a gente tem de diferente? Cada um tem um comportamento diferente, reage diferente quando é exposto a N emoções ou espaços ou ambiente ou até mesmo pessoas, como a Dani falou. se eu sou exposto a uma pessoa que está numa energia negativa, se eu estiver também naquela mesma frequência, eu não vou sentir isso, mas se eu não estiver na mesma frequência, se aquela pessoa está na frequência muito baixa, negativa, e eu estou aqui feliz, o que normalmente acontece quando você vai contar uma coisa muito feliz para alguém e essa pessoa parece que te deu uma rasteira, você falou assim, credo, você não ficou feliz comigo? Mas não é, a frequência não está na mesma, a gente tem que aprender a lidar com isso e a mesma coisa no ensaio, gente, quando você está lidando com o recém-nascido no ensaio, você não está lidando só com ele, você está lidando com ele, com toda a carga emocional que ele carrega, com a mãe e com quem mais estiver no ambiente, então o nosso papel é saber cuidar de todo mundo e agora, eu inclusive quero mandar, quero deixar um áudio para vocês verem que legal, a gente conversou muito antes da sessão porque tinha um irmãozinho mais velho e aí eu expliquei para ela várias fases das crianças, idades e tal, como normalmente acontece e que isso não é uma regra, mas que normalmente é assim que funciona em cada fase, porque eu já passei por todas as fases várias vezes e mandei inclusive fotos para ela explicando como é que era, enfim, nossa conversa estava assim. Agora eu quero achar o áudio que ela me mandou aqui, precisa, sabe, por isso que você é legal, Bel, nossa, isso que eu gosto do teu trabalho, sabe, por isso que você é tão bem sucedida na tua profissão, porque você realmente dá um atendimento diferenciado, você é quase uma psicóloga, bem legal. Essa é só uma parte do que ela me falou, o que ela me falou aqui, por isso que eu gosto do teu trabalho, por isso que você é bem sucedida no que você faz, porque o teu trabalho é muito diferente, você atende as pessoas de uma forma diferente, você é quase uma psicóloga, por quê? Porque a partir do momento em que eu me sinto segura e confiante, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando, eu consigo conversar melhor com a mãe e passar calma para ela. O que vocês acham que aconteceu nesse ensaio? O sonho da vida dela era fazer um ensaio com o irmão mais velho, junto com o irmão mais novo. O irmão mais velho estava fazendo três anos, perto de fazer três anos. Eu passei para ela tudo o que podia acontecer, que inclusive, dependendo da situação, poderia ser que não acontecesse, porque não depende só de mim. Por que eu falo isso? Tem casos em que o irmão mais velho coloca em risco o outro, quando ele não quer fotografar de jeito nenhum, ele pode colocar o outro em risco, e a gente não vai arriscar só para ter uma foto. E eu explico isso de uma forma muito precisa para a mãe, no sentido, com carinho, e vou explicando as situações. Eu falei, então, uma das coisas que a gente pode fazer se ele for esse tipo de criança, que não quer nada, esperar ele dormir. Eu falei, outra coisa que eu preciso saber, e fui eu que puxei o assunto com ela. Eu falei, como ele está, na época que ela estava falando comigo, ela ainda estava gestante. Como que está o Gabriel em relação ao Matheus? Ela falou, por enquanto, ele está ansioso, esperando. Eu falei, depois que ele nascer, você me fala como que está o comportamento dele. Por quê? Porque ele pode ficar com ciúme, e o ciúme tem duas vertentes aqui. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas é mais ou menos para vocês entenderem. E entenderem por que aqui, mesmo não tendo rolado essa foto, ficou tudo bem. Aí a gente chegou, eu conversei muito sobre isso com ela, foi quando ela me mandou um áudio, e agora eu quero só achar a foto aqui que a gente conseguiu fazer com eles juntos. Meu Deus, estava ligando sem querer. Para vocês verem o que eu consegui fazer e como. A gente tentou de todas as formas, não teve jeito. E aí teve uma hora que a gente conseguiu, eu queria isso para a mãe, porque a mãe queria muito. Teve uma hora que a gente conseguiu, pegou o flash, estava ligado, e aí tinha o flocate, eu queria fazer ele deitadinho no flocate. Daí eu falei assim, o que ele gosta muito? Eu já tinha perguntado antes, e tal. Ela falou, Gabriel, vamos na praia? Daí ele falou sim, ele entrou lá com a gente, falei, está vendo ali, está a areia? Tinha o flocate. Falei, isso aqui é areia, a gente vai fazer de conta que é areia, e o sol está bem aqui, está vendo que o sol está brilhando aqui do lado? Vamos tomar sol na praia aqui com o irmão? E aí ele começou a tirar a roupa, porque ele estava na praia, estava quentinho lá. Aí ele tirou a calça, ele quis tirar a blusa, ele tirou a sandalinha, tudo que estava, e ele quis tirar a cuequinha também. A gente falou, não, fica de sunguinha. Não, é praia, eu quero ficar pelado. Aí ele ficou peladinho, e mesmo assim não rolou a foto, ele não quis fazer, ele não quis sentar naquela areia. Aí eu abri o guarda-roupa, eu falei, olha, tem várias areias de todas as cores, escolhe a que você quiser, ele não quis. Vai acabar lá no Instagram. Aí beleza. Chegou na hora de fotografar com os pais, e eu subi numa escada. E aí ele viu a minha escada, ele começou a subir nessa escada comigo, enquanto eu fotografava. Daí eu falei, nossa, vim eu subir na escada, coloquei a escada na frente dos pais, e aí coloquei aqui, e ele quis subir na escada, peladinho, foi a foto que a gente conseguiu, porque não ia rolar nem essa. Só que daí não apareceu nada, porque a escada tampou. É, a escada tampou. E ele ficou feliz aqui, tem algumas fotos dessa série, ele ficou super feliz, e ele não tava se importando com o fato de estar peladinho, não aparece nada, e a mãe e o pai ficaram super felizes, agradecidos, porque a gente fez todo o possível, mas por quê? Mantive a calma o tempo todo. Em nenhum momento eu obrigava nada. O tempo todo ele queria entrar lá pra ver como é que tava a sessão, a mãe vinha, pegava ele e falava, não filho, não pode. Eu falava, deixa ele vir. Deixa ele vir pra ele reconhecer o ambiente, pra ele começar a se situar, porque depois fica mais fácil de moldar. Então o que que acontece? Quanto mais tranquilidade, mais calma você tem pra lidar com o ensaio, mais fácil e mais leve o ensaio fica. O que que eu fiz nesse caso, gente? Eu não tinha controle sobre o Gabriel. Eu foquei no que eu tinha controle. O que eu tinha controle? Continuar o ensaio, continuar arrumando coisas pra fazer com que o Gabriel gostasse de fazer a foto. Então foca no que você tem controle. Busca tudo aquilo que te traz tranquilidade. Busca tudo aquilo, tenta procurar na sua vida o que te deixa feliz, confortável, calmo e tranquilo e ver de todas essas coisas o que você pode trazer pra sua sessão newborn. Nesse caso, é a melhor coisa que você pode fazer pra conseguir manter a sua calma. É claro, além de todo o conhecimento, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você domina toda a técnica e tudo que envolve fotografia newborn, desde a parte de lidar com seus clientes quanto que fazer no ensaio, mais seguro você fica e mais tranquilo você vai ficar também. Então por isso é extremamente importante que você consiga entender o que te deixa calmo e tranquilo e comece a trazer isso pra sua sessão de ensino acesso. E lembrando, foca naquilo que você tem controle. Eu deixei aqui na live, na descrição, o link pra quem quiser participar do nosso workshop online gratuito que vai acontecer do dia 27 de abril a 1º de maio. É só se inscrever lá e participar. Depois eu vou postar lá no grupo dicas de novo ou aqui nos comentários mesmo o link pra pesquisa que eu expliquei no início dessa live. Então eu vou colocar aqui o link pra vocês poderem responder a pesquisa pra nós e ajudar a gente a cada vez mais desenvolver um conteúdo de acordo com aquilo que você tá buscando na fotografia também, tá? Não esqueçam, segunda-feira a gente vai estar de volta aqui com a live às 10 da manhã e quinta-feira 8 e 1 da manhã com a live do Insta onde a gente vai falar com algum fotógrafo que tá assistindo a gente naquele dia ao vivo, tá bom? A gente se vê então amanhã Ah, lá no nosso Instagram tem o post do Insight da Live de hoje e eu gostaria muito que vocês fossem lá e respondessem porque é muito importante pra nós também que a gente compartilhe esses conhecimentos. Então qual foi o maior aprendizado, o Insight, a sacada que você teve com a live de hoje sobre como manter a calma na fotografia durante a sua sessão de um body, tá bom? Obrigada pra quem ficou até agora aqui com a gente. A gente se vê na segunda-feira. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho